Morte o dedo, vai Alô, chame, avião, meu comandante Enquanto os aportes a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte E o cara tá Quem disse que a gente não ia dar certo E nós dois não come não Pois tá se mordendo, vai Mas a gente tá se mordendo de raiva A gente disse que era só mais um lancinho E trazer pra não passar A gente tá se mordendo de raiva E tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou Enquanto os aportes a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo E nós dois não come não Olha que o mundo tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E desse mano não passava E tá se mordendo de raiva E tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E deu segura Onde é que tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Mordendo Barranca